Bom dia pessoal, hoje aqui é terça-feira Terça-feira, é o bom dia da semana, nós estamos hoje Banhar no dia, que está aqui, né? E aí vamos Irmã de primeira só vim aqui, no final de semana Agora está vindo, é meio de semana para comer aqui, não sei o que dia é Ainda trouxe a amiga dela Não veio de vim só não, ainda está na outra Mas já saiu meu cabelo, mas agora eu vou pular dentro de novo Fui, valeu, valeu, valeu We vou pular dentro de novo Vão, vai, vai, vai Vão, vai, vai Vão, vai, vai Vão, vai, vai Obrigado.